olá amigos do meu canal no youtube no facebook tudo bom estou aqui de novo mais uma vez para mostrar vocês aqui o meliponário estava construindo novo eu fiz duas partes essa terceira parte homem que já está ficando já comecei a pintar já botei as estantes uma duas três a ator então ela vai começar a botar a nossas caixazinhas aqui filerado aqui até em cima já estou aqui ó continuar aqui a gente apertando a sangue branco ficar bonitinho as nossas abelhas ficarem aqui nesse meliponário zinho aqui com as suas coméias todas aqui filerada aqui uma atrás da outra está ficando bom né está dando essa pintura está tudo branquinho bem limpinho bem bonitinho intenso de baixo vai aumentar os outros até em cima a gente está aqui então então naquela ela geralzinho aqui para pintura para ficar tudo bonitinho tudo no esquema e quando acabar tudo aqui de pintar direitinho a gente vai voltar no vídeo para vocês ver como ficou já com todas as coméias aqui já enfileirada direitinho ok agora vai dar um ângulo maior para você visualizar como é que está ficando já tudo já pintado zinho tudo bonitinho aqui já ficando bonitinho né está ficando já no jeito então amigos é isso aí a gente pede quem gostar deixe seu like a compartilhe com os amigos aí para ajudar o canal e a preservação que eu não canso de falar não canso de falar na preservação das nossas espécies abelhas aí já tem esse papel grandioso aí na nossa natureza né a polinização então é isso aí a gente está preparando aqui é um meliponário novo como eu falei já está ficando quase pronto quando estiver pronto a gente volta a mostrar a última parte já dele finalizado alô obrigado e deus a todos abençoe